Andar de ônibus de graça, quero sua opinião aí no facebook.com.br tarobalondrina Essa é a proposta do projeto que foi protocolado lá na Câmara de Vereadores A matéria, claro, ainda tem que passar por audiência pública, tem que passar pelas comissões técnicas da Câmara e ir ao plenário Vamos ver o que diz a reportagem O objetivo é que nenhuma pessoa pague para andar de ônibus em Londrina Atualmente a isenção é garantida para idosos acima dos 65 anos de idade e pessoas com deficiência ou alguma patologia crônica O projeto é de autoria do presidente da Câmara, vereador Emanuel Gomes O poder público já repassa para o equilíbrio financeiro da empresa ou das empresas um valor Isso é fato, aprovamos no início do ano 25 milhões, para o ano que vem está previsto, salvo engano, mais 35 Então os aportes para o equilíbrio financeiro já estão acontecendo Então por que não entrarmos no projeto, trazermos a gratuidade, o cidadão de bem Eu penso lá no jovem, no adolescente, no pai, na mãe Aquela família que às vezes dentro de casa cinco pessoas trabalham da mesma família Vai ter uma economia aproximadamente aí de 130 a 160 reais Imagina dentro de uma casa que trabalham duas, três, quatro pessoas Vai ser uma economia aí que passa de 500 reais de economia Que volta para o bolso desse cidadão e isso é injetado no mercado, ou seja, na economia londrinense O projeto prevê que o custo seja subsidiado por programas do governo municipal, estadual e federal Além disso, que os empregadores que já garantem o Vale Transporte para os funcionários Paguem esse valor diretamente para as empresas responsáveis pelo transporte coletivo Faz com que o município institua um fundo Onde estes empresários vão continuar pagando Só que não mais para a empresa, o Vale Vai se depositar nesse fundo e esse fundo que vai fazer o repasse para a empresa Só que não é apenas os empresários Nós vamos capitanear recursos do governo federal, estadual, municipal e os empresários Então são várias fontes dentro do projeto de arrecadação Agora, uma comissão técnica está sendo montada para que o projeto seja colocado em pauta E passe pela discussão dos vereadores Quem ganha com esse projeto é a população Não há bônus para A, B ou C O único bônus que há nisso é a população londrinense Então eu estou focado nisso Se precisar conversar e vou fazer isso com o prefeito e com os secretários Nós vamos fazer isso Nós estimamos aí, para manter a gratuidade dos ônibus aqui em Londrina Para todo cidadão, um investimento de aproximadamente Em torno de 160 a 180 milhões ano de investimento Isso é uma estimativa Claro que vamos nos aprofundar com os estudos Mas eu acredito que é algo palpável Porque esse recurso que o poder público injeta no transporte público gratuito Eu digo que a população vai ter esse recurso no bolso Para investir dentro da própria cidade e fomentar a economia de Londrina Então eu estou aberto aí ao diálogo Agora vamos fazer isso